Você vai ver agora, um jovem que foi detido no aeroporto, depois de entrar, ele tentou entrar na tubulação de ar-condicionado, gente. Divinha? Só aquele escâmbio, aquele é fininho. A estrutura não aguentou o peso do homem, não. E ele caiu do teto. E pra explicar o que é que aconteceu, o jovem disse que ele era uma espécie de mutante. Mutante, que nem aquele da novela da Record? Deixa eu ver essa história. José Luiz de Freitas Coutinho, de 23 anos de idade, foi detido por policiais da Ciatur, dentro do Aeroporto Internacional do Recife. O rapaz entrou pela tubulação do ar-condicionado do segundo andar do aeroporto e seguiu até este café. Neste ponto, a tubulação não aguentou o peso e rompeu. José Luiz caiu no chão. Eu simplesmente acordei de um sonho e caí no chão. Foi isso. E dois PMs se teletransportaram e ficaram na sua frente, não foi isso? Talvez. Ninguém sabe, né? Todo mundo é uma arma. Todo mundo é mutante, se quiser ser. Mas é porque eu apareço e desapareço em outros lugares. Eu sou meio que um X-Men, assim, tenho um superpoder. Vamos fazer uma demonstração? É só com muita concentração e magnetismo. Se concentre aí, vá. Sob pressão, não vai funcionar. Ele disse que atuava em vários ramos profissionais. Até empresário também ele disse que era. O delegado do turista disse que ele cometeu apenas o crime de dano ao patrimônio e por isso não pode ser preso. Ele apresenta distúrbios mentais, realmente. Ele realmente, ao que se vê, ele não tinha intenção de forma nenhuma de praticar esse dano. E no decorrer do inquérito policial, nós vamos, ao final, concluir o que realmente aconteceu. Não posso lembrar de nada. Eu sou um agente secreto, mais ou menos. É um agente secreto. Estava a serviço de quem aqui no aeroporto? Do Exército Brasileiro, das Forças Armadas.